Oi pessoal, Julia Amora aqui, vim responder algumas das perguntas que a gente tem recebido aqui em formato de vídeo, que eu acho que fica mais fácil pra compreensão. A primeira delas é se o pastor belga é um bom cão de guarda. E sim, ele é um bom cão de guarda. Eu moro em apartamento, mas a Amora, ela sempre avisa quando tem alguém no corredor, quando tem alguém que chega na minha casa, eu não preciso de campainha, ela avisa. Muitas vezes o que está acontecendo na rua, ela responde nesse nível. Eles não têm um comportamento agressivo, não é da natureza deles ser agressivo. Eles têm realmente um radar, eles estão sempre alertas aos movimentos, às coisas que estão acontecendo. Mas não é uma característica do padrão da raça serem agressivos. É importante diferenciar a agressividade de ser de guarda. Tem algumas raças que têm esse instinto.